Igualdade racial, social, negro e branco tratado de igual pra igual Boas escolas, analfabetismo, inexistente, saúde em alta Bons hospitais, atendimento eficiente, mortalidade infantil a muita eliminada Pobreza não se vê, foi erradicada, criminalidade, cai 90% Todos têm moradinha, ninguém é um relento Policiais educados, segundo o grau completo, recebem salário digno, equipamento moderno Não abusam do poder, não há brutalidade, admirados por todos, da comunidade Honestidade na política, admirável, mulheres do governo, com certeza invejável Tratadas como se deve, com o respeito devido, não mais como cadelas, assim como um indivíduo Vários negros no Senado, trabalho reconhecido, anos de faculdade, lugar ao sol merecido Vendemos tecnologia para o mundo todo, cientistas brasileiros sempre, sempre no topo Recebem prêmios e prêmios no exterior, criam mais moderno, computador Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz Esse é meu país, primeiro mundo Brasil, todo mundo feliz Aqui é nosso país, Brasil, primeiro mundo, todo mundo feliz Esse é meu país, primeiro mundo Brasil, todo mundo feliz Segurança no trânsito, criança sempre sorrindo Prêmio Nobel dado a um físico nordestino Atletas inigualados, apoio total do governo Estolas de atletismo pelo país inteiro Idosos têm os seus direitos assegurados Aposentadoria nunca traga bem remunerados Na universal ninguém é enganado Pastores não roubam ninguém, são os pobres coitados Vós do Brasil, programa de boa qualidade No Brasil todo, uma unanimidade Sempre atual, diversificado, deficiente Anos e anos na ativa, sempre competente Rap nacional bastante difundido Letras inteligentes, trancos decentes, reproduzidos Não se confunde liberdade de expressão com desacato Os passos garantidos, artistas de fato Vários buscos de ouro, reconhecimento População bem informada, respeito o movimento Levados a sério, objetivos alcançados Povo da periferia não é mais humilhado Puta que pariu No sapatinho No sapatinho, Judo com a batida Com o neguinho lá de Ibituba Nós aqui na cena, só no guete Os caras achando que é comédia Ajuda o cuia e o cadu Faço pichação e adulto E nós aqui na cena Achando que comédia vai querer atrapalhar Mas nunca vai ser problema Nunca, jamais, que eu tô com o misto Então aqui é cena de mil Achando que é só uma reta Se os caras querem brecar Nós aqui não se intrometa Porque aqui quem fala é o Luiz Carlos Carioca Ajuda o cuia e o Merso E nós aqui, a cena é só de mil E a Nuguete nunca vai chegar Sem pipar Nós aqui na volta Atrapalhando os comédia Que os caras achando que nós aqui Nunca vai ser na cena Vai, vai E o BITBOX, E o BITBOX, aqui Tá quase infarto Quanto infarto É o BITBOX, aqui 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 É o BITBOX, aqui